Fala galera aqui quem está falando é TIG pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradfoot 2017 galera e é isso galera pedindo deixa a vocês deixa o like de vocês aí galera para ajudar na divulgação do vídeo já deixou é isso aí vamos que vamos aqui pro vídeo galera sim galera no último vídeo a gente jogou contra o Havaí não foi galera? Primeiramente quero mostrar aqui a vocês né a gente jogou contra o vídeo mas eu me esqueci de gravar galera eu me esqueci de gravar aqui ó mas ainda bem que os outros jogos aqui ó eu estava salvo já a gente tinha salvo então a gente não conseguiu aqui ó eu não consegui gravar eu me esqueci de eu saí do jogo sem gravar contra o Havaí aqui a gente tinha ganhado preço no sufoco lá de 2 a 1 não de 3 a 2 foi no sufoco de 3 a 2 mas aí eu me esqueci de gravar então ó quando eu entrei no jogo nossa eu não tinha gravado aí eu peguei o jogo novamente e ganhei de 5 a 1 aí contra o Havaí então nesse vídeo aqui ó bora jogar contra a equipe do Castelo aí vai ser o jogo de volta pela Copa do Brasil depois vem aqui a equipe do Grêmio depois vem aqui a equipe do Deportivo Alitaxira aí contra pela Libertadores e depois vem aqui a equipe do Vitória vamos que vamos aí nesse vídeo aqui galera vou focar aqui mais na Série A e na Copa do Brasil acho que a gente já está já passou para a próxima fase então bora botar aqui o nosso time mistão né galera bota logo aqui ó Fabrício botar aqui Marco Júnior botar aqui Orejuela botar aqui Douglas aqui no time ou começa o Gustavo Scarpa eu não sei isso é essa é a dúvida tá e vou botar aqui esse de esse de ligão aqui além de carro para botar aquele Coralic e e aqui Bruno Coelho aqui no time deixa eu ver aí na zaga acho que na zaga vou conhecer que esse time que essa zaga aí galera essa zaga aí ó vou botar aqui ó só vou tirar aqui então mina vou botar aqui esse esse Diogo aqui deixa eu ver Renato Chaves vou levar a mina aqui no banco cadê Maicon Luciano Dantas vou levar esse Luciano Dantas vou levar ele aqui no lugar de Orejuela Orejuela é não aqui no lugar de Arrascaeta então esse é o time fã que vamos encontrar a equipe do Castelão aí pela Copa do Brasil E esse galera fã que vamo aí jogo de volta aí pela Copa do Brasil primeiro jogo a gente ganhou de 1 a 0 a gente já começa bem ali nossa 2 a 3 a 0 ali Marco Júnior 4 a 0 ali Fabrício nossa esse jogo aqui a gente veio para atropelar aí nosso bestão aí jogando bem demais aí faz 4 a 0 ali em cima do Castelão então vamo que vamo aí pro restinho do jogo 4 a 0 a gente começou bem nossa 5 a 0 ali saiu mais um bora botar aqui Luciano Dantas aqui ó nosso garoto da base bora botar aqui também deixa eu ver é não tem mais quem colocar então vou deixar assim o time bom que vamo aí pra esse restante do jogo nossa 6 a 0 ali um pra cá regulamentar e 7 a 0 aí na equipe do Castelão estamos aí na próxima fase da Copa do Brasil bora pegar agora a equipe do do crime aí pela série A vai ser aqui nossa eu vi aqui se eu procurar lá embaixo aqui ó vai ser a equipe do Boa Vista aí vai ser aí o jogo primeiro jogo vai ser fora de casa e o segundo jogo vai ser dentro de casa mas aqui bora jogar agora pela série A contra a equipe do crime deixa eu ver vou deixar esse time galera vou deixar esse mesmo time aí deixa eu ver tá precisando botar um 4-4-2 mas não vou deixar ali é bota aqui o time titular botar aquele time reserva ali a gente ia levar uma goleada ali esse é o time vamo que vamo aí contra a equipe do crime eu tava pensando em botar aqui ó galera Douglas aqui de frente porque Douglas vinha entrando bem demais nos jogos aí mas vai ser no meio vou deixar ele no banco vou deixar o time ofensivo no segundo tempo eu boto marcação aí então isso aí vamo que vamo aí contra a equipe do crime aí vai ser fora de casa o jogo e isso galera vamo que vamo ali contra a equipe do crime ali na arena do crime ali 0 a 0 ali por enquanto parciais cadê o Atlético quero ver o Atlético nossa 2 a 0 ali pro Atlético contra a equipe do Vasco ali nossa eles tão jogando muito melhor com a gente ali muito superior joga mas a gente qualquer momento pode fazer um golzinho e pode sair dela com a vitória então eu vou começar aqui com o Douglas aqui nesse segundo tempo ou não eu não sei se eu não sei deixa eu ver aqui eu tô jogando mais aqui pelas laterais é outra Douglas aqui mais marcação no time também pode fazer gol então é só essa mudança ali vão que vão aí para esse resto do jogo por esse segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe do crime pode fazer uma mudança bota aqui na lata esse aqui Coralic deixa eu ver mais aqui no ataque é só essa mudança aí vão que vão mas a gente melhorou um pouco só em chute e a gols é vão que vão em preencher esse jogo 0 a 0 contra o Grêmio com a nossa gol deles ali Everton e a gente perde o jogo aí para a equipe do Grêmio a gente com nossa a gente tá invicto aí galera não sei quantos jogos é um bom tempo aí a gente perde ali para eles agora vai ser pela pela Libertadores a gente aqui com temos aqui com 13 pontos é não tem mais como ele alcançar a gente então eu vou botar o mistão aqui ó botar o mistão aqui novamente é salva esse time aí então eu vou cortar aqui quando eu terminar de botar o mistão a gente vai pro jogo esse galera time aí totalmente escalado mas tem um problema aqui né galera nosso time nosso time reserva aí ó temos esse Edvaldo Bonfim ele é titular nosso time galera então a gente tá precisando de um zagueiro aí para reserva galera porque a gente não tem um zagueiro aí ó pra repor aqui pela direita aqui a gente só tem esse Diogo aqui que ele joga só pela esquerda aqui e joga pelo meio aqui porque se eu botar aqui ele não vai ir bem então a gente tá precisando aí de um zagueiro bora aqui em busca aí de um zagueiro aqui pro impresso nossa nossa já foi um lugar errado ali começou mal aqui ó aqui bora fica um zagueiro aqui pro impresso bota aqui do zagueiro botei zagueiro pela direita lá do direito é bora ver que se a gente acha que um zagueiro bom a nossa já tem um bom aqui ó tem esse Lucas evangelista aqui ó evangelista que daí joga aqui na equipe do sol do sol de américa então bora pegar ele aqui ele tem um overall muito bom ali tem o 40 de overall bora pegar aqui pro impresso ótimo que nós é impresso realizado ali para seguir não ia vir pronto mais um reforço aí para a equipe bota aqui o número da camisa dele cadê rapidão aqui ó automaticamente aqui pronto já colocado então bora pro jogo recebo ali a camisa do número 15 e já bora botar ele aqui como título aqui ó Lucas evangelista aqui quem sabe se joga bem pode ser aí um reforço a mais aí para a nossa equipe vão que vamos encontrar a equipe do Deportivo da Shira aí pela Libertadores e isso galera funk vamos encontrar a equipe do Deportivo da Shira a gente começou bem 1 a 0 ali o aranjoelho ali nosso capitão nosso batedor de falta aí tô dando uma moral ali para ele porque ele ele não começou quando eu cheguei aqui ele vim jogando e jogou bem demais com gente mas depois perdeu espaço aí quando o de arrasceta chegou no time é onde a gente tá indo muito bem no primeiro time então vamos pro segundo time relato 1 a 0 ali pra gente quando a equipe do Deportivo bora fazer uma mudança vou botar aqui ó Luciano tantas aqui deixa eu ver vou botar ele aqui ó botar ele aqui no lugar aqui dele aqui tá cansado então vou botar ele ali vou botar aqui um batedor aqui com o Marco Júnior e deixar ela também como capitão bom que vamos ver esse resto do jogo uma 0 ali pra gente aí no laranjeira a gente jogando um time recebe a gente jogou bem demais aí bora ver aqui oitavas de finais aí da da Libertadores da América a gente vai pegar o Botafogo até clássico galera clássico aí carioca aqui na oitava de finais aí da Libertadores bora pular aqui bora ver aqui bora pegar agora a equipe do Vitória aí pela série A galera deixa eu ver aqui cadê esse Lucas Evangelista aqui ele jogou bem nossa nota do cara 7.9 ali jogou bem demais aí bora pegar agora a equipe do Vitória sim galera bora não me esquecer aqui bora salvar aqui nossa formação essa formação né galera bora botar aqui ó time reserva aqui da gente pronto o time reserva aí pra gente ir pra campo vamos que vamos salvar aqui já não se esquecer aí quando for botar novamente bora ver que hora bota o time titular aqui pra gente jogar contra a equipe do Vitória vai ser um jogo difícil contra eles deixa eu ver é esse o time no time não tá cansado o time com pretinho aí contra a equipe do Vitória bora em busca aí dessa liderança a gente tá aqui em segundo aí né bora em segundo colocado ali com 15 pontos torcida aí com o Atlético Mineiro perder aí porque não quer perder pra ninguém mas bora torcida vamos que vamos aí contra a equipe do Vitória o jogo aí vai ser dentro de casa lá com nossa torcida isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Vitória é uma célula pra gente o Atlético também ele vai ganhar uma célula ali com o Clayton e a dois a célula então vamos lá para a gente novamente ali Eric bora ver como é que tá vai o jogo ali a gente tem que acompanhar os dois jogos deixa eu ver aqui ó a gente tá indo muito bem então vamos que vamos aí para esse resto do jogo 2 a 0 ali contra a equipe do Vitória 3 a 0 ali Gustavo Scarpa bora para fazer a mudança vou fazer a mudança vou botar aqui Douglas aqui na equipe e vou botar também aqui no ataque Fabricio não tem muito tempo ali para acabar o jogo senão a gente pode levar gol é só essa mudança no meu campo marcação 3 a 0 ali contra a equipe do Vitória o Atlético ganha novamente ali para agora para a equipe do Cristiano galera acho que tá difícil essa liderança aí mas vamos brigando próxima rodada aí vamos pegar o Botafogo pela Libertadores aí da América aí pelas oitavas de finais clássico clássico carioca aí na próxima rodada galera então aqui ó a gente tá aqui em segundo colocado ali com 18 pontos terceiro colocado ali a equipe do Corinthians acho que tá ali com 15 então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um beijo a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha aí na rede social galera tchau com seus amigos e até o próximo vídeo fui